Olá, esse é o Drops Quadratus. Se você está nos conhecendo agora, por favor, assine o canal, nos acompanhe. Estamos aqui hoje para comentar uma notícia de que a Mad estaria encerrando as suas atividades. A Mad é uma revista completamente irreverente, aquela coisa das piadas e das adaptações de filmes de uma forma bem louca. E ela foi símbolo de uma época. A Mad chegou ao início da publicação nos Estados Unidos, depois que começou o Código de Ética nos quadrinhos. Houve uma perseguição sobre alguns pontos ou sobre algumas histórias, algumas formas de contar histórias que estariam desvirtuando a juventude americana. E as próprias editoras passaram a adotar um Código de Ética limitando a sua atuação. Na verdade, o Código de Ética foi responsável por uma massificação de algo raso nas histórias, principalmente de super-heróis, e quase matou completamente o estilo de histórias de super-herói. Somente na década de 60, um revival com o início da Era de Prata, e a gente até já tratou isso em outros vídeos. Mas a Mad foi inventada logo depois do início desse Código de Ética, e era uma revista que não tinha o Código de Ética. Ela era irreverente, ela brincava com qualquer coisa, ela falava de qualquer coisa, e tinha grandes nomes desenhando na Mad. Wally Wood, você tinha Sérgio Aragonés, ele começou na Mad, você tinha muita gente boa e muita gente sagaz fazendo histórias e gags e piadas, e a Mad era meio uma revista mista em muitos aspectos. Inclusive, ela teve várias e várias e várias cópias que não foram muito certos, inclusive a própria Marvel lançou uma meio cópia da Mad, mas também ela não foi muito à frente, não. Mas a Mad estaria fechando as portas das edições, né? Aqui no Brasil já tem algum tempo que a Mad não é publicada de forma, apenas umas edições especiais, alguma coisa de vez em quando, mas a Mad nos Estados Unidos também estaria finalizando. Ela nos últimos anos tem sido publicada pela DC Comics, e estaria agora apenas publicando material antigo e republicação para poder acabar com as assinaturas que já existem, ou seja, eles não querem interromper a revista e ter algum problema com o assinante, que ainda teria algum tempo para receber as revistas. Então, a revista vai continuar saindo apenas com republicação, nenhum material inédito, até acabar todos os contratos de assinatura, e aí ela seria encerrado em definitivo. Na verdade, a Mad já acabou, né? Ela está apenas mantendo uma responsabilidade contratual com o material, na verdade, repetido. É uma pena, por um lado, mas, na verdade, a Mad perdeu muito da sua capacidade de ser atual, né? Eu acho que, de repente, ela foi muito um símbolo de uma época em que vai deixar saudade para muita gente, mas ela já não estava mais naquele ritmo tão interessante e irreverente que ela tinha alguns anos atrás. Bem, esse foi o Drops Quadriláteros. Até a próxima!